Oi gente, a receita de hoje está sensacional, é um pão vegano rico em fibras, é super molhadinho, é delicioso e gente, toda a família vai amar, não importa se você não é vegano, você vai amar com certeza, pode confiar e fazer sem medo. Mas antes, já vai logo se inscrevendo aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, isso super ajuda o canal e quem receber essa receita vai amar demais e vai te agradecer pro resto da vida. Gente, me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome do canal, é Natu com Rafa e agora vamos pra melhor parte, que é a receita, então vem comigo. Vamos começar cozinhando uma batata doce pequena, aproximadamente 100 gramas, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Gente, eu gosto de cozinhar com a casca, estão vendo? Porque fica muito mais fácil depois de tirar quando ela estiver cozida, então não precisa descascar antes, mas se você preferir, pode. Então vamos cobrir de água, leve pra cozinhar, até você conseguir enfiar um garfo ou uma faca com facilidade no centro das rodelas de batata doce, tá pronto. E aí escorre e deixa esfriar. Agora, enquanto elas cozinham, né, a batata doce cozinha, vamos colocar aqui 1 quarto de xícara de linhaça, eu estou usando a dourada, pode ser a marrom também, e gente, eu vou bater no mix, então eu coloquei esse papel toalha aqui, olha, enfiando ele aqui dentro do mix, pra quê? Pra quando for bater, não espirrar linhaça pra todo canto, porque já aconteceu comigo e foi um desastre. Então eu vou bater até virar uma farinha, porque linhaça, gente, o importante é ela virar a farinha de linhaça na hora que a gente vai usar, porque aí a gente não perde nenhum dos nutrientes, ela não oxida, e se você for fazer, por exemplo, no dia seguinte, você mantém ela na geladeira fechada, que fica tudo bem. E agora em um pote, vamos adicionar 1 e 1 quarto de xícara de farinha de arroz, eu estou usando a integral, mas pode ser a branca também, pode ser a que vocês preferirem, 1 terço de xícara de farinha de amêndoas, a minha é com pele, é mais barato, mas pode ser a sem pele também. Vamos colocar a linhaça batidinha, moída, e também vamos adicionar 10 gramas ou 1 sachê de fermento biológico seco, 1 colher de chá de goma xantana, e meia colher de sopa de fermento químico, que aí vai ajudar em toda a estrutura do pão. Adicione também 1 quarto de xícara de farinha de aveia, e 1 terço de xícara de polvilho doce, não pode ser o azedo, caso você não tenha o doce, pode ser também o amido de milho. E vamos misturar super bem, vamos misturando com cuidado para nenhuma farinha espirrar, fazer uma sujeira, nem nada, vamos misturando super bem, gente, esse pão fica sensacional, e é tão fácil, como espátula vocês conseguem fazer, gente, é muito legal isso. Com ingredientes que você tem em casa, super nutritivo, agora então eu vou pegar aqui a batata doce que já esfriou, já está cozida, e olha como é que sai fácil a casca, olha só, vou enfiando aqui o garfo, porque a gente vai amassar a batata doce, né? E olha só, a casca saiu, ó, pronto, a casca fica aqui, e a gente vai descartar as cascas ao longo do que for amassando. Prontinho, vou descartar aqui as cascas, e vamos amassar até ficar totalmente amassadinha a batata doce, com o garfo mesmo, ou pode ser com aquele amassador também, o que vocês preferirem, e vamos colocar naquele mix de farinhas que fizemos. Vamos colocando, olha, ela está meio sequinha, estão vendo? Ela não fica super úmida não, mas isso também não interfere, daqui a pouco eu explico o porquê. Vamos adicionar então 400ml de água, por isso que não interfere a batata doce estar meio sequinha ou úmida demais, o que importa é a gente colocar a água aos poucos, porque aí não vai ter erro. Vamos colocar, misturar bem com a espátula, olha, vamos misturando, cuidado para não fazer sujeira agora, porque a gente está com a batata que é densa, as farinhas, a água, vamos misturando. O ideal é sempre misturar de baixo para cima e amassando com a ponta da espátula, e se vocês quiserem usar a batedeira, pode usar, é aquele gancho da batedeira, tá? E vamos adicionar a água até atingir o ponto. Como a minha batata doce estava mais sequinha, eu coloquei 400ml de água, mas vocês podem colocar 350ml se sua batata doce estiver muito úmidazinha, né? E vamos misturando super bem. Gente, a água em temperatura ambiente pode ser morna também, não pode ser quente, que aí mata o fermento. Vamos misturando de baixo para cima e sempre pressionando. Por quê? Porque a gente tem batata aí, né? Então vamos pressionando. E por último, vamos adicionar 1 quarto de xícara de azeite e sal a gosto. Eu coloquei aqui meia colher de chá de sal, mas ficou bem pouco salgado. Vocês podem colocar uma colher de chá de sal ou sal a gosto mesmo, o que vocês preferirem. Vamos misturar agora super bem. O sal é por último para a gente já conseguir dar uma ativada no fermento. O sal interrompe, né? Então ele sendo por último não vai fazer diferença no crescimento do fermento nem nada. Vamos misturando sempre de baixo para cima. Movimentos circulares. Se tiver pedaços grandes de batata é só apertar mais um pouquinho que desmancha. E prontinho. Agora eu vou pegar aqui uma forma de pão. Está untada com óleo. Eu untei toda ela. E olha o tamanho dela, gente. É aproximadamente, olha, um palmo, quatro dedos. Tá? E aqui de altura são três dedos. É só para vocês terem uma ideia do tamanho. Pode ser forma maior, tá? Se for menor, divide em duas formas. E agora vamos colocar essa massa maravilhosa aí na forma. Olha como é que fica a textura da massa, gente. Fica muito maravilhosa, né? Vamos espalhando bem com a espátula. É só ir assim, ó, sentando ele com o zigue-zague. Se levantar a espátula, gruda na espátula. Então é só a gente ir espalhando assim, estão vendo? Em zigue-zague e pronto. Dá certo. Olha como é que ele já está ficando bem retinho, bem alinhado. Bem maravilhoso. Olha, bem simples, né, gente? Mas se estiver grudando na sua espátula, é só molhar um pouquinho a espátula e alisar em cima, que não gruda. E agora vamos dar batidinhas, pra quê? Pra que saia bolhas de ar que possa ter lá dentro e fique lindo e maravilhoso. Vamos levar então ele pra dormir e descansar. Eu tô colocando aqui com essa xícara de água quente. Olha a fumacinha. É, pra formar uma espécie de estufa. Vou colocar dentro desse micro-ondas. Ele está desligado e vai ajudar a crescer super rápido. Após 20 minutinhos, na verdade foram 25 minutinhos. Olha, ele já cresceu, só que já chegou no limite da forma. Então eu já vou logo tirando. Vamos tirando. O forno tem que estar pré-aquecido, hein, gente? Então 10 minutos antes pré-aqueça o forno a 200 graus. E vamos levar esse pão maravilhoso pra assar. Eu tô colocando essa outra assadeira pra me ajudar a levar ao forno, tirar do forno, porque a outra não tem espaço pra segurar. E olha só, gente. Passou 45 minutos. Enfio aqui o palito de teste. Saiu limpinho? Tá pronto. Podemos retirar essa maravilha do forno. Vamos retirar aqui. Vocês estão vendo que a assadeira é só pra me ajudar, ó, a pegar. Sem botar a mão no pão. E agora, então, vamos deixar ele esfriando por completo numa grade, tá? Porque aí ele fica o quê? Sequinho por fora e super macio por dentro. Pode ser na grade do fogão, pode ser num escorredor, pode ser na grade que vocês tiverem. Gente, vou dizer pra vocês, eu fiz duas vezes a receita. Sabe por quê? Porque quando eu tava fazendo, eu retirei do forno e eu achei que ele ainda tava um pouquinho úmido. Aí eu retornei pro forno. No que eu retornei, eu fui pra academia, desliguei o forno e deixei lá. Só que eu não achei que fosse torrar. Então torrou. E aí não ia dar continuidade daquele vídeo que eu tinha gravado, tirando do forno, que não tava torrado. Então eu gravei de novo. Eu fiz de novo a receita. Aí, olha só, esse daqui foi o torrado. Ele ficou mais aerado. Estão vendo? E esse daqui foi o que eu parti no início do vídeo, que vocês viram. Ele ficou menos aerado e eu vou explicar por quê. Por quê? Porque, gente, a segunda vez que eu fiz, já era 9 da noite. Aí eu não consegui deixar ele dormir muito tempo. Ele dormiu 15 minutinhos só. Enquanto esse daqui dormiu 20 minutos. Na verdade, um pouquinho mais. Acho que foram 25 minutos. Então fez diferença na questão de aerado. Só que esse daqui, como torrou a casquinha, a casquinha dele tá soltando, tá vendo? E é isso. Esse daqui já não. Ele já tá mais firme. Bom, eu vou partir os dois pra vocês verem a diferença. E já... Gente, curte esse vídeo, porque eu fiz duas vezes essa receita. Então, por favor, valoriza. Comenta aqui embaixo, que isso ajuda muito. E eu vou partir agora pra vocês verem. Olha, esse daqui foi o que dormiu menos. Tá vendo? Fica super úmido. Já vou logo provando. Esse aqui foi o que dormiu mais. Deixa eu tirar essa casca aqui, né, gente? Olha. Tá vendo que ele tá se quebrando um pouquinho. Ui! Vou provar. Hum... E tem mais um porém. Esse daqui, eu fiz com uma batata doce um pouquinho maiorzinha. Esse daqui, eu fiz com uma batata doce pequena mesmo. Em torno de 100 gramas. Pra vocês verem que não vai fazer diferença o peso exato. Tá? O pão fica muito gostoso. Na minha opinião, eu gostei mais desse. Achei que ficou mais... Mais... Mais firmezinho, sabe? E eu acho que por ter um pouquinho mais de batata doce, ficou mais saboroso. Com mais... Sei lá, gente. Eu gostei mais. Mas aqui é pra vocês verem que funciona. É... Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu respondo o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Que com certeza você vai amar. Muito obrigada por assistirem essa receita. Aqui, gente, nesse izinho, no iCard. Eu vou deixar a última receita aqui do canal. Então é só clicar ali que já vai direto. Ah, olha só. Agora temos a opção de ser membro. Então, gente, se quiser, seja membro aqui do canal. Isso super ajuda o canal. E você vai estar sempre aqui de pertinho, recebendo de primeira mão os vídeos. É... Terá enquetes exclusivas e muito mais. É só dar uma olhadinha aqui na parte de seja membro. Que aí vocês já vão dar uma olhadinha em qual que vocês querem. E no final dos vídeos, eu vou colocar o nome de cada um dos membros, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Façam e me marcam lá nas outras redes. Quero muito ver, compartilhar. Façam.